E vocês estão hoje com um tema muito interessante, a linguagem neutra. Vocês conhecem sobre isso? Eu trabalho com neurociência da linguagem, trabalho na UFRJ há cerca de 20 anos já. Eu venho trabalhando com neurociência da linguagem, especificamente com eletrofisiologia da linguagem. Essa é a minha área, mas eu até fiquei tão interessada por esse tema que eu até comecei a esboçar uma pesquisa. Meu nome é Bruni Medeiros, eu sou travesti, transfeminista e transativista, licenciando em letras português e francês na UFRJ quase nos últimos períodos e integrante do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade. E sou integrante do projeto Políticas de Língua, Políticas de Gênero, Ativismo Linguístico e Atos de Cidadania no Brasil Contemporâneo. Estou aqui para falar um pouquinho, pegar um pouquinho de uma visão de alguém que está dentro da comunidade, usando a linguagem neutra, estudando a linguagem neutra e incorporando ela no cotidiano, disseminando esse conteúdo para mais pessoas. Eu queria estar aqui junto da Bruni, porque poder debater diretamente as ideias da linguística e poder pensar onde fica a linguística dentro desse tipo de problema, que a gente sabe que existe e que é muito importante, que é a bandeira da Bruni e é uma preocupação muito grande minha também. Então, esse debate, essa conversa, parte de um ponto em comum que é o desejo, tanto meu quanto dela, da gente pensar num caminho melhor para diminuir essa exclusão e para tentar ativamente promover a inclusão em todos os níveis de todas as pessoas. A linguagem neutra, ela tem uma proposta que vai se assemelhar ao que a gente chama de linguagem inclusiva ou neolinguagem. Então, a linguagem neutra, ela tem a proposta de incluir pessoas no discurso, incluir pessoas na língua que estruturalmente e socialmente são excluídas da sociedade. O dia dos professores, o dia do professor, ele realmente tem uma questão muito forte, né? Porque aí a gente vê como é muito evidente o masculino sendo preterido, sendo privilegiado como uma forma genérica que deve representar a todos. O masculino sempre teve esse papel, sempre não, né? Mas o masculino, ele tem esse papel, ele tem para diversas funções, né? As línguas, elas escolhem algumas coisas para elas representarem dentro de um repertório grande de coisas, né? Então, o português escolheu ter o morfema de gênero e trabalhar com gênero e ele faz isso de uma forma geral para todos os nomes. Então, a gente fala coisas como o menino e a menina, que o gênero está de uma forma relacionada ao sexo, né? Mas o gênero gramatical está relacionado ao sexo, mas a gente também fala a mesa, a cadeira, o banco, a poltrona. E a gente fala coisas malucas como o sofá, que ninguém nem percebe que o sofá termina com A, mas a gente fala O. A morte, o corte e a cor, a linguística vai querer dizer que provavelmente essas coisas não passam por esse caminho de ter uma relação direta com o sexo da vida, no sexo na vida. Isso é só um morfema de gênero gramatical. Então, a gente vê que com muitas coisas inanimadas, essa relação, com tudo que é inanimado, na verdade, né? A gente não pode traçar essa relação. Mas cada vez mais a gente vem observando como certas questões animadas, ligadas ao ser humano, elas têm a sua marcação de gênero muito colocada em cima da sua marcação pelo sexo. Vamos colocar aí que é muito recente que a sociedade está diferenciando o sexo de gênero. Está diferenciando uma questão biológica, cromossomial, de uma questão social. Uma questão de construtos sociais que são atribuídos a cada um desses dois. E eles são atribuídos com um propósito. E a gente vem percebendo como, na linguagem, essa marcação de que algo é masculino, algo é feminino, ou até o sentido que damos para algo que é masculino ou é feminino, ele é muito influenciado pelo tal gênero social que está ali. Então, essa relação entre gênero gramatical e gênero social, ela não é tão arbitrária assim quando falamos de palavras, no geral, que se referem a seres humanos. A não ser que está sendo proposta, não é mudança, vamos colocar assim, de substituição. É, de fato, uma mudança, mas é uma mudança de inclusão. E aí E aí E aí Obrigado.